de várias operações. E quando a gente fala de várias operações, é muito difícil poder proporcionar para vocês aquela informação concreta, correta. Porque nós estamos falando de várias. Eu sou gestor de sete operações. Está vendo esse psicopata aqui de terno? Esse aqui é um psicopata da mesma organização criminosa do pastor Osório, que teve duas reportagens no ano passado, no mês de fevereiro, sobre o pastor do golpe. É a mesma organização criminosa que tem o Paulo Roberto Salomão, que foi preso em Brasília, numa agência do Banco do Brasil, com um extrato bancário falso. É a mesma organização criminosa. Porque num país onde a justiça é cega e surda, o golpe é em libras. Está vendo? Isso aqui é um psicopata aplicando o golpe em pessoas com deficiência. Isso aqui não é o pior caso, não. Tem casos deles aplicando o golpe em gente que está no hospital prestes a receber um transplante de coração. Eu vou colocar o áudio da vítima no grupo desses psicopatas falando que está no hospital prestes a receber um transplante de coração. Ele está preocupado de como ele vai receber os pagamentos, as fortunas que esses golpistas estão prometendo. Então, fica aqui um pedaço do vídeo, onde mostra a relação desse psicopata com o pastor Osório. Em nome do pastor Osório, saudação dele para todos os peimachos, planilhados, todos vocês. Sei que algumas pessoas não conhecem, outras conhecem, umas gostam, outras desgostam. O meu papel é abençoar a todos. O meu papel aqui é transmitir paz, harmonia e alegria para todos. E aqui a nossa eterna gratidão. Nos últimos dois dias pedimos às pessoas para se inscreverem no canal Jesus Vem Viver Comigo. O pastor Osório é o maior gestor das operações nacionais. Então, está aí o processo do Paulo Roberto Salomão, que foi preso em Brasília, numa agência do Banco do Brasil. E aqui fala, né? Anselmo, gestor do pastor Osório, agradece as palavras do mais novo peimaster das operações Antares, Paulo Roberto Salomão, o qual teria aberto uma conta no falso banco, Raubank. O doutor Anselmo, assim como os outros integrantes dessa organização criminosa, ele tem um banco falso, que eles usam para atrair as vítimas, para que as vítimas possam colocar os dados e algum dos bancos também enviar pagamentos a essa organização criminosa. Então, eu vou colocar na descrição do vídeo, e no comentário destacado, o CNPJ desse tal Raubank, que, inclusive, tem um capital social de R$ 18 bilhões. Assim, com esse status de peimaster, Paulo Roberto Salomão está oficialmente habilitado para ofertar os investimentos e perpetuar o golpe, passando-se por um homem abastado, como o fez perante a vítima Jean Flanques Mato Silva, ao apresentar-se como um bilionário e mostrar os certificados de peimaster oficial das instituições financeiras de fachada. Eva Financial, que é a vendedora de aporte do Alair Sirico, MRL Bank, dos gestores Evanilda Maia de Souza e Ranieri Barbosa Cruz. Então, está aqui o vídeo em que o processo se refere. Uma proporção muito grande de orientações, que é o Paulo Salomão, que eu agradeço, né? É o mais novo peimaster da Operação Antares, está aqui com a gente, estou mandando a Lama, nessa semana estou mandando o contrato dele, e eu quero agradecer as palavras, ter vindo aqui falar com a gente, hoje ele esteve falando conosco, está abrindo a conta no nosso banco. Gente! Tá aí, pessoal, vou colocar o número do processo do Paulo Roberto Salomão, onde esse vagabundo psicopata é citado, tá? Então, fica o meu apelo aqui para vocês, que vocês compartilhem dessa revolta comigo, tá bom? E compartilhem esse vídeo nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, né? Em todas as redes sociais, marquem jornalistas, marquem juízes, marquem delegados, para que peça prisão desse vagabundo que fica utilizando de intérprete de Libras para aplicar golpe em gente com deficiência. Marquem a comunidade surda e muda, para que a gente possa dar esse alerta, tá? A quem tanto precisa, tá? Eu estou sendo censurado, estou sendo perseguido, né? Mas eu vou dar um recadinho aqui para esses vagabundos que pagaram investigador particular para me achar na Finlândia. Deixa eu dar um recado para vocês. Eu não tenho medo de psicopata que dá golpe em gente surda, em gente com deficiência. Eu não tenho medo de vagabundo que aplica golpe em gente com câncer, tá? Vocês são vermes. Eu não tenho medo. Pode marcar encontro aí, eu encontro vocês aonde vocês quiserem, bando de vagabundo. Tá? E não vai ser a ameaça de Alcir Correia, que é parte do bando aí, que vai me abedrontar, não, tá, Alcir? Ó, Alcir Correia. Já estamos na tua cola, rapaz. Já estamos na tua cola, moleque. A gente já sabe onde é que tu mora, a gente já sabe tudo. Aguarde, que a sua batata já entrou para o fogo. O investigador particular descobriu onde eu moro o ano passado. Está um ano sem fazer nada, ô seus incompetentes. Nem para mandar matar essa expressa, bando de vagabundo. E ele vai poder estar aqui, dando bem-vindos aqui a todas as pessoas que têm uma deficiência. Eu quero parabenizar a todos que estão na nossa live, as pessoas com deficiência auditiva, mas que através do trabalho hoje e da compreensão aqui do nosso amigo Alex, que é Paymaster da nossa operação, está aqui hoje trazendo toda essa informação a essas pessoas, o que para nós é muito gratificante e também emocionante. Hoje a gente abre um leque aí para milhões de pessoas no Brasil com deficiência poderem, através da nossa live, ter a oportunidade também de serem instruídas através do nosso trabalho. Então, olha só, eu estou aqui em Campinas, na Unicamp, internado e precisando de um transplante de coração e eu não tenho previsão nenhuma de quando vai chegar esse coração, até porque eu não tenho esse tipo de controle. Porque o coração, para chegar, além de ser compatível, depende de um coração para chegar aqui. Então, a minha dúvida é o seguinte, será que eu estou com algum risco do banco me chamar e eu não poder atender, não poder ir fazer a tal biometria, não poder sair daqui, porque eu não posso sair daqui de forma alguma do hospital, entende? A minha dúvida é essa. Qual o risco que eu estou correndo e não poder atender quando o banco me chamar? Posso responder, doutor Marcelo? Posso responder? Lógico, lógico. Eu estou com uma pessoa na mesma situação dele, eu já levei essa situação para um amigo meu, que é do Banco Central. Ele falou que, quanto a isso, para essas pessoas que têm esse problema comprovado, vai um agente do banco até ele com um notebook e com leitura, aprende leitura ótica para fazer todo o procedimento dentro do hospital com ele. Quanto a isso, fique tranquilo. Só que quando você receber a ligação, que você vai ligar, vai ser via telefone, pelo menos 80% dos gestores vai ser via telefone, você já vai ter que colocar o seu problema para ele. E o SMS que você vai receber, você vai também comentar no SMS ou no e-mail deles. Aí eles vão estar mandando um agente pessoalmente para fazer todo o procedimento contigo dentro do hospital. Eu entendi perfeitamente até aí. Agora, uma outra dúvida é que eu estou fora do meu domicílio. O meu domicílio é no Rio de Janeiro, onde eu tenho conta no Banco do Brasil, por sinal, mas eu estou em Campinas. Não, sem problema. Sem problema, sem problema, porque você vai ser atendido aonde você está. Ou tanto faz a instituição financeira, vai determinar um agente para ir até você. E aí Obrigado.